Bora fazer o bagulho do Hulk lá Do Hulk e a Valkyrie Pessoal deixa uns dois Bota uma câmera aí na cuncai Caramba moleque vai Ainda bom essa porra Bota uma sequatinha show aqui Perfeito Hora do show porra Tá pegando Estoura Estoura Fudeu 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 Puta porra Já me deu do zap Mané Que delícia Tá batendo uma ali maluca Que coisa absurda Boei Te vi, cuzão É nóis A mulher chegou aqui Perguntando se tem fita crepe, mano Num lugar que vende ração de cachorro Meu amigo Que que Eu não falei nada de você, você falou que não era pra falar, né Ah não, pô, eu vou saber Acabei de pegar um cara na granada lindo aqui Ô louco Ô louco Ô, varia um cara aqui, mano Fala a verdade, mano Não sei nem como é que faz pra voltar Eu vi você morrendo Meu Deus É claro, eu queria muito filmar sua morte Preguiça da porra, mano Ô louco Vou pegar um na faca Sai, Antony, sai, Antony, esse é meu Tá bom Você é cego, Antony, porra Eu vi, mas você falou pra me matar, wei É verdade Tá bom Meu amigo Alguém disse, ai, Antony, morreu Ah, o cara até que toma Tóxico Tóxico, mano Tóxico, mano Ah, mas é assim que se inscreve, meu fô Isso aí que você disse é tudo burrice Não, você Você tá gravando isso aí, não tá, Igor? Você acreditou que eu falei sério? Sim, senhor Oi, meu chapa Pergunta de novo aí Finge que nada tá acontecendo e pergunta assim do nada Vai, pode perguntar Tá gravando? Não, mas, pô, mas é muito fake, velho Muito fake Não sabe nem ser ator, mano Tá aparecendo um Jair, o senhor Tá gravando Pô, ranqueada aí, ó Aí pra quem tá perguntando o vídeo aí que a gente joga só casual A gente tá jogando ranqueada Tá na tela de escolher o spawn Bora dar um round pra eles? Bora dar um round pra eles? Todo mundo joga uma C4 no chão e se mata Você manja da zoeira, hein Oh, porra Quer me matar Mano, eu voei, moleque Puta que pari, nossa Oi Olá, Marilena Quer ver que eu tô voando Eu queria ver o cara voando, mano Foda-se, eu queria ver o cara voando, só isso É claro Ah, esse eu sei Vai matar meu amigo não, rapaz Seu buceta Morreu Derrubei Vou matar na C4 É nóis, Rodrigo Oi, meu filho O que você tá caçando atrás de mim, ô, seu cuzão? Ai, ai, ai Socorro Meu querido, você é muito ruim Meu amigo, que que foi isso, pelo amor de Deus? Socorro Ah, a caveira se fudeu, Igor Por que que eu me fudi? Ali Ah, porra Nossa Porque tem ruim Ah, velho Mentira Mereci muito like nessa C4 de God Se eu tivesse mais uma C4, eu ia matar na C4 Mas fazer o que, né? Mano, se eu não me matar uma pistola, eu não me chamo aqui com o BMX, caralho Caralho, o maluco é brabo Ah, a granadinha, mano Os caras pedem pra me matar uma granada Ah, eu matei um na granada já, tá bom Meu amigo, que que foi isso, tio? Fora, caralho Você vai falar assim, porra, mano Lua, minha, eu só sei ouvido Vai morrer na granada Olá, Marilene Adeus Uhul Sarrado no ar aqui, cuzão Olha o Igor, olha a foto do filho do pai, mano Parece aquele filme americano, só que são um casal de dois homens, tá ligado? Ah, dois homens, mano Agora que eu vi essa porra É dois homens, mano Caralho, mãe, quem é sua mãe ali, mano? Botei É filho de dois pais, mano É, MG O que você estava acontecendo no período que eu estava off? O filho do pai, quem, porra, é essa foto, mano? Quem, quem desses dois homens é sua mãe? Quem é a mãe dela? É que tem o pai e tem o vô Ah, o vô, né? Ah, entendi O vô leva no cu, né? Não, falou que... Você errou Espera, porra, calma aí É muito tryhard, né? Vai descobrir o que eu vou... Não vai entrar não, meu querido Pegou um cara Não vai ficar aí agora Você não, bichão? Fica aí, porra É nóis, mata mais um aí Que coisa absurda Que coisa absurda Estou destruída Ah, você é cagada Filalogue Pô, você vai mudar aqui uma nem fudendo Depois dessa aqui Nossa, que ficou puto, velho Nossa, que porra Só abriu um pedacinho aqui, ó Só abriu um pedacinho aqui Vai arruxar, filhal? Vai arruxar, filhal? Aham, peguei Bora Opa Opa Bora, bora, veja, bora Vamos, vamos, vamos